Romano! Galera, nem eu sendo que eu tô, turma! Ô Felipe! O que que é isso, caralho? Ô Felipe! Que isso, cara? Ô cara! Ô Felipe! Felipe! O que? O que que você tá comendo, cara? Meu Deus, cara! O que que é isso que você tá comendo, cara? Esse é o bicho, Felipe! Meu Deus! O que é isso? 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 O que você tá comendo, cara? Esse é o bicho, Felipe. Meu Deus. Felipe, que que é isso, cara? Sai daqui, mano. Fala, galera do YouTube. Os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Fica comigo, Felipe. E aí, galera. Rapaziada, a gente voltou pra esclarecer algumas coisas aqui nessa lenda, aqui nesse lugar. A lenda que saiu ontem no canal. Que o Felipe acabou sendo possuído, né? Acabou comendo um animal vivo. Galera, fica aqui no vídeo que já já eu vou colocar as partezinhas do vídeo. Tudo certinho, como aconteceu e mostrando. Porque a câmera dele filmou ele comendo o animal, ele matando o animal. Vocês vão ver como que ele conseguiu matar. Esse matou esganado assim, você apertou o pescocinho? Você não lembra? Nem lembro. Galera, ele, pelo que eu vi no vídeo, ele apertou o pescocinho do bicho assim e começou a morder o bicho vivo, galera. Ui, sinistro. Qual que é o nosso intuito aqui hoje? Procurar as coisas dele, que ele perdeu nesse local. Lanterna, o que você perdeu? Lanterna, arma. Minhas três lanternas, a minha arma, a minha airsoft. O rádio tinha perdido, mas aí você pegou pra mim, né? É, galera. Então, o intuito aqui é entrar de dia, porque de noite eu não vou voltar mais. Entrar de dia aqui e achar os objetos, porque é muito caro, galera. Nada, nada ali. O que ele perdeu custa quase mil reais e não é fácil a gente comprar, né? A gente tá numa mata, galera, que antigamente o pessoal usava pra fazer bruxaria. Aqui foi apelidado como a mata da bruxaria, não é alguma macumba simples, é bruxaria pesada. Nas árvores, tem árvores que tá marcada com cruzes, galera, que era o ponto de encontro. Tipo, ah, se você quiser pedir alguma coisa específica, vai nessa cruz, vai na outra cruz, entendeu, galera? Tem, o local é inteiramente marcado com cruzes, pro pessoal se localizar aqui dentro, né? Galera, é muito sinistro esse vídeo. Galera, a gente vai cair pra dentro agora, vai filmar tudo pra vocês. Eu já tô escutando os estralos, cara. Será que é a gente caminhando? O perigo da gente encontrar gente, que de dia é muito. E deixa eu ver a hora. O vídeo que ele comeu o bicho foi gravado ontem de noite. Agora são 9h20 da manhã. A gente resolveu vir de dia, vir cedo pra pegar as coisas, porque de noite não dá pra voltar mais, né, mano? Aqui é sinistro, galera. É mais ou menos esse aqui o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative a sininho das notificações, que é muito importante. E deixe seu like. O canal do Felipe vai estar logo aqui embaixo. Se você quer acompanhar o vídeo dele na íntegra, como que aconteceu, como que ele matou o bicho, como que ele conseguiu fazer aquele ato nojento, tá no canal dele. Vai lá, se inscreve lá e já assiste, fechou? Galera, sem mais enrolações, já enrolando muito. Partiu pra mais uma investigação paranormal. Então, galera, a gente tá entrando aqui. Olha a entrada desse local. Totalmente fechada, é um carreiro totalmente no meio do mato. Felipe, é o seguinte, depois de entrar não tem mais volta, mano. O que você acha? Temos que pegar as coisas minhas lá, cara. Não dá pra deixar, hein? Não espero que não tenha vindo ninguém aqui. Eu acho que não vem, né? Vamos? Vamos entrar na frente. Galera, a gente vai pegar as coisas dele e tentar ver o que que tem nesse local, né, Felipe? De dia é mais tranquilo, você não acha? Não, menos pesado, né? Mas tem medo, né? Olha, galera. Todo o percurso que a gente percorreu aquela noite é esse aqui, ó. Vamos ser rápido, mano. Tá chovendo já, né? Tá chovendo já, né? Ó, aqui já era usado pra bruxaria, tá vendo? É. Ó, galera, esse buraco da árvore aqui, ó. É, a relata que esses buracos dessas árvores aqui, ele se encheu de bruxaria, mano. De pé de galinha, rato morto, esses negócios, tá ligado? Galera, a história daqui é muito, 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 muito forte. É, aí no decorrer do vídeo, o editor vai tá colocando um trecho de tudo que aconteceu pra vocês entenderem, sabe? Ai, uma aranha, velho. Uma aranha. Ó, isso que eu queria passar, o porquê que essa árvore é tudo marcada, né? Não, essa árvore é tudo marcada, ó. É real, ó, galera, tudo marcada, ó. Parece que foi feito cortes de faca nela pra marcar alguma coisa, tá vendo, galera? Tipo assim, ó. Tipo a pessoa vem aqui, Felipe, ó, vem aqui, ó, tudo marcada, ó. Pode olhar, galera, ó, vou clarear pra vocês aqui, ó. Felipe, tá vendo? Tipo a pessoa vem, faz a bruxaria aqui e marca. Tudo marcada, galera, pode olhar, ó. Só que se vocês forem ver bem, é marcada até onde um ser humano alcança, ó. Pra cima ela já é normal, ó. Mas ela é todinha marcada. Toda no pé, né, mano? Vamos lá pegar as tuas coisas, ver se a gente acha. Porque o intuito do vídeo, turma, é nós achar as coisas dele. Tem um rio, né? Tem. O pessoal pode estar ouvindo, tipo, um barulho de cachoeira. Um chiado, mas é barulho do rio que tem aqui, sabe? Naquele dia tava bem forte o barulho da cachoeira, né? Parecia carro, né? Nossa, essa cena é marcada. Galera, olha isso aqui, ó. Agora eu vou virar a câmera e vocês vão ver o cenário desse local. Escutou? Olha lá, galera. Aquilo. Aquilo lá, ó. Vamos trazer e mostrar mais de perto. Antes de ter que procurar essas coisas. Ó, galera. É bom nós nem chegar perto, né, mano? Filmar meio que de longe, né? Lá na árvore, lá, galera, uma marcação. É bom a gente respeitar esse lugar, esse local aqui. Lá no chão também. Lá no chão, lá a gente vai passar do lado daquela. Foi do lado daquela que aconteceu a cena. Voz de gente, mano. Vamos apurar, eu escutei vozes. Ó, galera, a gente... Bom, a gente nem filmar muito esse negócio, cara. Ó, Felipe, você já tá aqui, ó. Eu lembro, galera. Ó, Felipe. Eu lembro. Dali pra cá, que você não lembra. Pode começar a catar aqui, ó. Aí, ó. Lanterna. Ó, outra aqui, ó. Tá tudo molhado, Felipe. Será que não estraga? Ó, galera. Lanternas. Pode pegar aqui. Mano, olha isso aqui. Tá aqui tuas fotos. Nossa, olha o mosquito ali. Viu, mas o bicho não tá aqui, mano? Ah, mas era isso que nem eu. Foi aqui, né? Nossa, dá um cheiro forte ali. Ó, galera. Não sei se vocês conseguem ver na câmera o tanto de mosquito que tem. Tá aqui, ó. O sangue e o bicho tava morto bem aqui, Felipe, ó. Mas ao demonstrar que na câmera dá pra pegar, pega esses mosquitos, ó. E o espinho do sangue. Ó, ó. 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 O que é que você tá comendo aqui, cara? Meu Deus, cara. O que é isso que você tá comendo, cara? Esse é o bicho, Felipe. Meu Deus. Felipe, o que é isso, cara? O que é que você tá comendo aqui, cara? O que é que você tá comendo, cara? O que é que você tá comendo aqui, cara? Esse é o bicho, Felipe. Meu Deus. Felipe, o que é que é isso, cara? Sai daqui, mano. Sai, Felipe. Solta esse bicho, cara. O que é que você tá comendo, cara? Que nojo, cara. Minha linterna, mano. Sai daqui. Vai embora. Não, não, não. Levanta, levanta. Ó a lanterna. Calma, espere. Verdade, galera, ó. Você matou o animal aqui, né? Mas vamos tentar achar o sangue, ó. Aqui, Torsoft, aqui, ó. Já pega, ó. Vamos tentar achar sangue, mano. Ó, galera, de mosquito aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. É por causa do cheiro podre que tá aqui, mano. Cheiro de sangue muito forte, né? Mas eu não tô conseguindo ver, Felipe. Ô, sangue. Será que não tá por aqui? Você não lembra onde foi? Respingada que você matou o bicho? Ai, eu nem lembro de nada. Galera, vai tá passando no vídeo, vai tá passando no vídeo os trechos daquele vídeo, tá? Pra vocês entenderem. Mano. Aqui que foi a cena do bicho, né? Sim. Mas olha que macabro aqui, viado. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui. Nossa. Aqui que é só aí que tá seco, Jordi. Mano, a floresta tá tudo verdinha, galera. E tem um trecho seco aqui. Eu vou virar a câmera pra vocês verem agora. Olha isso aqui. Tipo, por que que tá assim, mano? Cara, que lugar. Ele é bonito, né, mano? Mas é assustador, né? É. Ó, galera. Não, dá medo aqui, cara. Bonito e assustador, turma. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Interessante, né? Do verde em volta. É, mano. Galera, vai tá na descrição. O vídeo tá completo. Assista lá. Assista também no canal do Felipe. É. Mas essa mata aqui, mano, é assustadora, velho. Muito, 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 muito assustadora. Deixa nos comentários, hein, galera. Quem já passou por esse tipo de situação, quem conhece esse tipo de história. Porque, mano. Viu, a quantia que tá escuro aqui, nove e pouco da manhã, mano? É escuro. Galera, muito, 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 muito sinistro mesmo. Mosquito, cara. Mas foi aqui, né, Felipe? Foi, foi aqui. Foi aqui, galera, que ele acabou comendo. Era o que aqui, mano? Você conseguiu detectar no teu vídeo o que era? Cara, parece o som de guaxinim, cara. Esquilo, guaxinim, alguma coisa. Uma coisa assim. Eu acho que você catou ele por aqui, mano. Ele tava subindo aqui e você catou, né? Cara, pegou, mano. Vou colocar, vai tá aí cena correndo no vídeo aqui, galera. Mas no vídeo parece, mano. O Felipe, ele estrangulou o bicho, mano. E tirou umas mordidas muito sinistro. Ah, mano. Será que você não catou desse buraco? Ó, um calçado. Ó, galera, isso aí, ó. Num lugar ermo que nunca tem nada. Ó, o que que tem aqui, ó. Cheio de mosquito. É, por causa do cheiro de sangue, tá muito forte, mano. É isso aí, mano. Recuperamos as coisas? Galera, recuperamos as coisas. O certo é ir embora, né? O assustador foi na edição, mano. Na edição foi muito assustador. Meu Deus. Mano. Tá engrossando a chuva, hein, professor Minha? Tá, tá engrossando. Vambora, né? Galera, este aqui é o local que tudo aconteceu. A gente achou bom filmar pra vocês. Pra vocês verem como não é brincadeira, turma. Não é brincadeira. Tipo, quem que ia fazer uma brincadeira dessa, mano? Comer um animal vivo daquele jeito que se comeu. O senso de loucura da pessoa não chega a esse extremo. Por causa de visualização. Galera, foi a pior cena da minha vida. Que eu passei nesse lugar. Pior cena da minha vida. Pra vocês terem uma ideia. O que que a gente passou nesse lugar. E o frio que imboca aqui e o vento. Você já parou pra pensar? Não, eu ia falar agora. Eu tô até de manga frutida aqui. Tá vendo aqui dentro que tá frio. Ó pra trás lá, galera. Vocês sempre vão olhando as costas, ó. A gente aconteceu tudo aqui, mano. Cara, eu... Esse é o último vídeo. Não tem como a gente voltar mais aqui. A gente esqueceu de ligar o Sprit Box. Quer ligar só pra dar e ver? Vamos. A gente vai ligar. Coisa branca lá, né? Ah, não. Se tirar uma pessoa. Liga o Sprit Box só pra dar e ver se a gente vai captar alguma coisa. Pode ligar ela. Tem alguma coisa presente aqui? Se sim, fala no... Da Sprit Box. Nossa, mano. Tem a diferença que tá dando? Ó. Tem alguma coisa presente aqui? Fala no Sprit Box pra gente. Nossa, chega a doer os ouvidos, mano. Ai. Nossa, cara. É um lugar muito cabuloso. Liga de novo. Só pra nessa última vez. Por que tá dando interferência? Nunca deu isso. Tem alguma coisa aqui nesse local? Fala no Sprit Box pra nós. Ah, não dá, mano. Não vai, né? Tá dando uma interferência, mano. Tipo... Muito, muito... Dói o ouvido, mano. Pode ligar, deixa quieto. Mas vamos passar o K2, né? Pro pessoal ver. Do Sprit Box não deu. Ó, ó aqui. Ó, galera. Meu Deus. Deixa eu travar, mano, ó. É, aqui não dá, mano. Vambora, né? Não dá, não dá. Legal, tá comprovado. Turma, aqui não vai dar pra fazer Sprit Box. Tá dando interferência. Essa mata aqui, ela deixa confuso o vídeo, né? Isso. Galera, é isso aí. Galera, é isso aí, mais ou menos. Esse aqui é o vídeo de hoje. É, a gente fez esse vídeo aqui mais pra esclarecer pra vocês, pra não ficar um vídeo sem um final, né? Aí vocês já ficam mais tranquilos sabendo que o Felipe tá bem, a gente mostrou de dia como que é o local, recuperamos as coisas dele. Isso é o mais importante, que é nosso equipamento pra continuar gravando vídeo pra vocês, né? Turma, sem mais enrolações, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá saindo do local aqui agora, tá? Até os próximos vídeos. E tamo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.